Amiguinho, 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 tá tranquilo. Só pra ostentar um pouquinho, de leve. Vamos avançar pra direita primeiro. Depois dessa noite eu acho que é uma boa. Dá uma avançadinha. Aqui daria pra colocar fazenda, mas pra isso o muro tem que vir ali. Ai, tem que cortar muita árvore, mano. Vou roubar o Yuri de você. Não, não, não. Ah, não, não deixo. Eu falo, não, pega. Tá bom, desculpa. Dá roubar não. Oh senhora, quanta moeda. Bom. Agora tem que esperar os cutucadores Não, não vou fazer fazenda fora não Pra que que eu vou fazer isso? A melhor coisa é deixar protegido dentro da fazenda Mas essa ilha aqui ainda tá de boa Não ter fazenda, se pá Chiv, hum, Chiv tá em vermelho Chiv está em vermelho Eita, nóis, mano Chiv Chiv, ao contrário, é o quê? Vixi Vixi Verdade, mano É, moleque Vixi Tá vermelho porque é feriado Dá folga pros trabalhadores Ah, feriado do quê? Feriado do quê? Feriado do... Feriado da pedra Nem tem pedra ainda, mano Vermelho de amor Vermelho de amor Ah, tá É vermelho de paixão De coisa legal, né Não, pô Cês tão... Não, vai lá É vermelho de amor Dia do descobrimento da pedra É Natal Natal, Natal Dia da deusa antena Já é oficial de piscar o cu Saudade, mano Saudade de uma piscada de cu coletivo aqui em live, hein Saudade, saudade, mano Acabou Acabou, 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 acabou Vamos ver pra cá Tem mais alguma coisa? Não Não tem mais nada Realmente É aqui que a gente vai colocar O menininho O Yuri Menino, menino E aí o barco Provavelmente vai liberar alguma coisa O barco não é Porque o barco tá lá quebrado A gente coloca a moeda no barco quebrado Pra ele voltar Pra ficar de boa Então vai ser alguma outra coisa Que a gente vai colocar o menino Yuri Ali E vai acontecer alguma coisa Vamos ver Menino Vai chover, gente E hoje já é o O Chive, né Chive Ali, peraí Chive Vermelho Lua vermelha Onde as coisas Complicam de forma estrutural Vai cair um toro, mano Vamos ver como que tá pra esse lado aqui Que é, ó Aqui, ó No barco Dá pra gente colocar essas moedas Eles Constroem um barco Assim Arrumam um barco Ah, tá tranquilo Nossa, quanta moeda Vamos pra esse lado já, gente Vem pra cá Nossa, eu tô cagando moeda Não para Ai, meu Deus do céu Olha lá Olha isso Ai, meu Deus Para Todas as moedas caem na água Que tristeza Caiu tudo Caiu tudo na água Chive Pera Agora é a noite Agora é a noite Vai vir a lua vermelha Volta, gente Fudeu É aqui, gente Nossa, olha como tá o saquinho Olha o saquinho ali Como tá, mano Puta merda É, gente Já era Para de me dar moeda Por favor Aí eu caio na água Vai vir os bichos Vai vir muito mais bicho Que normal, mano E a gente não tem Pedra ainda Tá tranquilo Tranquilo Vamos lá, moleque Tá maluco Ó a música Caralho, maneiro Que maneiro a música, tá? Muito legal Chive Ah, e depois a lua sangrenta É o dia mais azul Que não tem ataque, né? É isso É só esses dois portais mesmo Então a gente quebrando os dois portais Já fica mais suave Para a gente só explorar a ilha E querer fazer o que a gente quiser Mas realmente não precisa de fazenda Por enquanto Nessa segunda ilha Ixi Tomou porradão Um dos lanceiros Foi embora Tchau Tomou porradão Perdeu o emprego É muito doido, né? Que a ganância vem Rouba seu emprego Aí você tem que voltar lá Para a cidade Para pegar seu emprego De volta E se bater duas vezes em você Você nem é do reino Te deserda Você nem é do reino mais Você vira indigente Assim Você não é mais desse reino Pedra ainda não Talvez seja esse Entregando o menino Yuri Yuri Talvez a gente descubra a pedra É o porradão que leva até a carteira de trabalho Para longe É, voltou Vou abaixar o outro Oh, meu Deus Não dá moeda não Vai cair Olha lá Não dá moeda não Ganância primeiro rouba seu emprego E depois seu direito É, mano É, se eu perco minha coroa Eu não sou mais rei, né? Muito doido isso Aí, ó Perdeu o emprego Perdeu o emprego Olha lá Eles não aceitam mais eu como rei É igual médico sem estetoscópio Médico sem jaleco É igual médico sem jaleco Pensa nisso Vamos voltar Pronto Agora está mais de boa aqui Vamos lá para o outro lado Onde tem aquele Aquele lugarzão que foi construído E vamos ver Entregando o menino O que acontece Imagina levar um pancadão tão forte Que esquece até do emprego Esquece que você tem emprego Esquece até onde você mora, né? Caiu Fez o farol não dá Eu preciso da pedra, gente Mas o farol é do outro lado também Eu não fiz o farol no primeiro Uau Uau Agora está de boa de andar de noite Podemos andar de noite por aí Olha só que lindo Não tem mais bicho É, esse aqui ficou ativo mesmo Até agora Eu não sei se é Permanente Porque eu fico confundindo Com os vários kingdom Que eu já joguei, né? Porque tem o Newlands Tem o Two Crowns E tem só o kingdom também E eu sei que Tem alguns que era por tempo Aí, ó Fez o Lugarzinho aqui Tem alguns que era por tempo Quando se ativava Tem outros que é permanente Eu não sei se agora está o permanente Ou é por tempo Não sei, mano Ficavam ativos pra sempre Então, mas é que tem algum kingdom que não Talvez eram os antigos O Two Crowns já fica ativo pra sempre Eu não sei Eu não sei em qual que é qual, sabe? Porque eu joguei não só as DLCs Mas os outros kingdom Aí tudo confunde Mas vamos lá Vamos colocar aqui Oh! Ah, é outro barco mesmo Um barquinho Pera, mas isso aí é diferente Com o Artemis restaurado Uma luz gloriosa brilha Hora de provar o quão boa É sua mira Aqui, ó Vou construir aqui um Um farol E esse farol Dependendo Né? No caso aqui é uma tocha Com mais eu avanço Esse farol Se eu voltar pra essa ilha Não vai tá tudo destruído É isso, né? Então na primeira ilha Eu nem fiz nada Eu esqueci de fazer esse farol É... Agora aqui pelo menos Eu construí esse aí Já melhora um pouco Farol É o que no original É um farol mesmo Aqui é só uma tocha Será que isso aí dá buff? Então Tem que provar Como é a minha mira E vem um outro barco Dessa vez O barco quebrado Eu tenho como reconstruir ele Chegou um outro barco Vamos ver O Yuri Ficou lá Os antigos faróis Eram só uma tochona mesmo Tá curado Ah, então é isso Então é uma tocha Uma tocha não Farol Que lindo, mano Oh, que da hora Essa paisagem, não é? A montanha Tá muito foda Aqui ainda é muito foda Eu adoro Adoro, adoro É os chifres brilhando, né? Porque a gente completou esse lugar Acendeu o chifre Do negócio ali A moça O olho da moça ali também Onde veio isso aqui? Aqui, ó O que é isso? O que isso quer dizer Tendo esse barquinho Será que ele ajuda? Ele defende De alguma forma? Porque ele parece que tem uma balestra ali Não é? Será que ele vai vir junto? Vamos ver Reconstruir o barco aqui Ah, e agora vem a parte O clássico Reconstruir o barco Pecinha por pecinha Agora eu preciso de grana Por favor, gente Me entregue grana aí Agora dá pra construir As fazendas, né? É bom ir pra outra ilha Lotado de grana Tudo bem Acho que nem vai precisar Fazenda pra isso, gente Já tá caindo grana aqui Já tá tudo bem Um pro cidadão Outro pro guerreiro Então, não sei Vamos ver Aí Foi tudo O moço do banco é depois da pedra, gente Eu não tenho ainda a idade da pedra Aí Eles vão levar E aí esse barquinho Mas é que esse barquinho parou Logo Nossa senhora Parou logo Na paredinha aqui Tá vendo? Meu Deus Só caiu tudo Então, não sei Aí, ó Realmente Os dois barcos vão juntos Esse barco Ele vem Ele vem junto Pra levar mais um pessoal Levou dois lanceiros já E pelo visto Será que ele atira? Porque ele tem uma balestra ali, né? Vamos apertar o sino de novo? Não, acho que nem Tome o violãozão Eu vou apertar de novo O sino Porque da outra vez Eu apertei E não veio mais gente, não Não, não muda nada É uma vez Só que Já veio todo mundo Vamos pra próxima ilha Vamos ver qual é que é Me espera Já esperei Já Tá, foi Bora Vamos lá Vamos lá Peraí quando deu pra eu montar Pegar a montaria Mas depois a gente volta Qualquer coisa Faltou um dia Vamos pegar a montaria Porque eu peguei o outro negócio Eu não sabia, né? Mas a gente vai pegar mais diamante depois Boa Ah, a gente liberou aqui em cima Essa ilha é de cima 008 torres 00 E Bom, é uma ilha um pouco maior, né? Não sei se isso representa realmente A dificuldade das ilhas E essas que estão em volta São mais de boinha Talvez valha mais a pena A gente ir Ah, esse aqui é porque tá destruído É o templo Conforme a gente vai muito pra direita Ok Então talvez pegar esses mais Do começo Primeiro Pegar esses quatro de baixo Depois a gente vai pros quatro cantos E por último Esse de cima Que deve ser o último Eu acho que vai mais safe Tá ligado? Parabéns aí Parabéns meu nível hoje Boa, Alisson Parabéns 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 Vamos pra esse aqui Vou dar É, vou dar uma farmadinha também Cheguemos Explodimos de novo o barco aqui Mas ó O outro barco Ele fica Realmente já De boinha ali Pelo visto é pra esquerda aqui Que a gente tem que ir Eu acho né O pessoal tá vindo pra Pra esquerda Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Ah, precisa de quatro Nossa senhora É pra esquerda mesmo? É, é pra esquerda É aqui Boa Já abre um Uma clareira aqui Que é bom O ferreiro sem braço É então Talvez aqui A gente vai melhorar Os construtores Pra deixar eles mais Mais rápidos Não Quase Coloquei errado Ele tem dois lanceiros né Efesto Mas aí ele é um deus E pá Muito foda Da hora Vamos pra direita aqui Ver o que tem É incrível que tem 2k de gente Em plena 3 da manhã Ah, é muito doido né Eu gosto muito Obrigado gente Obrigado a todo mundo Que tá assistindo Plena 3 da manhã Muita gente aqui Valeu gente Obrigadão mesmo Ah, aqui ó Mais um espírito Mais um espírito Vamos ver Dá like na live gente Peguei mais um espírito Dois espíritos já Ah, aqui tem diamante Aqui tem diamante Nossa Boa A gente vai ter que gastar Aqui tem um menininho É melhor não pegar esse menininho Vamos só voltar Não vou abrir aquela caixa também Que tá lotada de moeda Vamos já gastar 4 Porque fica Consumindo espaço No nosso Na nossa mochilinha Vamos voltar Já gastar 4 Naquele lugar Que tem pra gastar Porque não adianta Ficar guardando isso aí não Mano Mano Eu nem olhei Eu só acreditei Ué Mas são 3 da manhã Gente Aqui Vamos ver Qual é que é Eita É um Rapaz Que que é você Rapaz Dos vasos Eita Que que é É uva Vinho Eita por Aí ó É o moço Moço dos vinhos Como que chama Como que chama Não tem um nome Vai ter né Sei lá O Dionísio Será Fala aí Jonas É o Jonas Mano É ele entrou aqui Normalmente Quando é Tipo Vem junto Aqui É pra se Utilizar É pra se Utilizar Aqui Nessas torres Mas pode ser Que seja até No próprio Ih caralho Eu fiz merda Oficialmente Fiz merda Gente Não relaxa Pô deu bom É Eu não sei Um que pode se Utilizar Ele Dionísio Deus do vinho Da putaria Tá aí mano Temos Temos ele O rei da putaria A gente vai Eu não sei mano Aí ó Ele voltou Ele vai ficar lá dentro Por enquanto Ele vai ficar lá dentro Esperando a gente Usá-lo Mas é que eu não sei Aonde usar ele Porque normalmente Ele vai fazer Alguma construção Quando tá com ele No cavalo Faz ser uma construção Especial pra alguma coisa Talvez seja igual A padaria Eita Eita porra Pera É um cachorro? Isso é de três É uma montaria diferente É um cachorro Eita É um cachorraço Aí Tá porra É um cachorrão mano Tá mãe do cachorro Vamos lá cachorro Tá maluco Vamos 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 Montaria nova O que ele faz Eu não sei Eita pô Tem um negócio Muito estranho aqui Ah tá São as pedras E portal O que será que ele faz Né Ele tá cansando Ele tá cansando Igual o cavalo Ele é muito grande Shift Seu uso especial Não então Shift é correr Ah eu apertei duas vezes Faz alguma coisa então Vamos ver Ele come grama É eu fiz alguma coisa ali Eu não sei Deu um Tlausius Deu um Explosão ali De alguma coisa O cachorro come grama Não sei É esse negócio Eita Aí hein Quando faz esse barulho Quer dizer que recuperou a Pra poder Usar o especial Ih Au Se eu tento correr Ele late Legal Pachorro late Aí eu não sei ainda O que que é esse Especial aqui Se tem a ver com os inimigos A gente vai ter que testar Talvez tenha a ver com os inimigos Tem cara que tem com os hit Não então Mas ó O que seria O que seria isso né Talvez os inimigos vindo pra perto Vamos ver Ah ó Não Dá buff em Trabalhador ó Tá vendo Dá buff neles É buff em quem tá perto de mim Eles ficam verdinho piscando Então talvez Na hora de atacar Alguma coisa assim É Eles tem mais precisão Mais ataque Mais dano Alguma coisa assim É ó Eles ficam dando uma piscada Talvez seja isso É É Você tem que ver Como que eles trabalham Né Se é mais vida Se é mais defesa Ou mais rapidez No trampo Não sei mano Não sei Não sei Vamos lançar mais pra cá Na dúvida Na dúvida Ele é um cachorrão bonito Exatamente Au 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 Na dúvida É É isso Não tem muito como saber O que ele faz certinho Tem que esperar um pouco Pra cortar aqui Ele olhou pra mim Ele olhou Ele olhou pra vocês Tá dublado Hoje tá dublado Pô Aqui vai ser bom Na dúvida Au 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 Na dúvida Au 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 Ai Aqui eu não consigo fazer fazenda Porque tá muito perto daquela árvore Que bosta Mas tem uma fazenda aqui né Fazer aqui Não precisar Boa Fazendinha Boa Maneira Frango Oi Carol Frango Concordo Concordo Plantação de dinheiro Experimenta o Dionísio na fazenda Vai que ele faz vinho Verdade Vamos ver se tem uma atualização A mais Com o Dionísio Em uma fazenda É que não dá Show Ah ele tem uma fazenda Vamos ver Au Não Não Acaba não sendo aqui não Talvez a gente precise de qualquer forma Precise da Da pedra Tô tendo opiniões É bom A gente não sabe ainda o que que é A gente não sabe ainda o que que é O que que é É, zero ideias. Zero ideias. E onde está o outro treco? Pra cutucar. Isso aqui vai estar do outro lado? Viu um cavalo esse tempo todo? Não, mas era um cavalo. Era um cavalo. Agora não é mais um cavalo, eu troquei por um cachorro. A gente está tentando descobrir o que ele faz. Virou o Clifford. O Clifford, o cão gigante. É, eles correm bem mais rápido. Enquanto está bufado. É, veio pra cá, ó. Lanceiro vem pra cá. É, nossa senhora, eles ficam muito rápidos. Esse é o famoso cão que ladra e morde. O cachorro que é ladrão. O cachorro que é ladrão. Eu também. Não sei se é pelotar de tiro. Ou se é precisão. A gente pode testar agora. Eu queria ir rápido também se eu visse um cachorro gigante atrás de mim. Quem não? Quem nunca? Eu nunca? Eu nunca? Ué? Elemoide. Não sei, será que elemoide? Elemoide. Elemoide. Vamos ver aqui. Aí, ativei o buff aqui. Parece meio igual. Ó, acabou o buff já. Talvez os tiros fiquem um pouco mais rápidos. Vamos já atacar pra cá. Já tem um pessoal aí, ó. Já tá aí, moscando. Vamos pra cá. Deve aumentar o dano. É. Ou talvez. Eu não sei. Velocidade. Não sei. Conclusão. Sei lá. Pra cá eu ainda... Eu não peguei. Ai, vai ter o... A caixa cheia de moeda, né? Tudo bem. Aumenta a velocidade durante um tempinho. É, não é uma montaria muito... Muito maneira, não. É, tem que pegar esse aqui também. Mas vai ativar o portal. Então acho que talvez é melhor ativar... Quebrar o portal pra depois pegar isso aqui. É só um portal pra cada lado. Essas primeiras ilhas todas em volta. É um portal de cada lado. Então é muito mais tranquilo mesmo. É muito mais tranqüileira. Aí. Aí eu ativei o negócio. Acho que dá um buffzinho legal pra ataque. Como não é maneira, é uma fucking cão. É, então. Um cão gigante, isso é legal. Adoro as máscaras deles. As máscaras... Ih, perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Ixi. Será que eu aumento a velocidade, gente? Não sei se eu aumento a velocidade quando eu ativo o negócio. Ih, perdeu mais um emprego. Meu Deus do céu. É muito legal. É muito desemprego sendo perdido, gente. Ai, 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 ai. Não, parece que eu aumento a velocidade não. Ixi, só tem um. Sobrou um só. É as máscaras, mano. Ixi. Todo mundo perdeu o emprego, gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, relaxa. O corte de gastos. Falta pouco. O portal vai quebrar. O portal vai quebrar, gente. Confia. Ixi. Não, acabou. Acabou, acabou. Não, não, não. Tem mais um. Mais umzinho, mais umzinho. Vamos, gente. Ai, morreu, mano. Ai, morreu, mano. Ai, morreu. Ai, morreu, morreu. Bota, bota, bota. Bota, bota. Bota, bota, gente. Retirada. Retirada. Fudeu. Fudeu. Deu tudo errado. É. Eu acho que conforme avança as ilhas também, os portal vai ficando mais forte, né? Porque... É porque vai passando os dias, né? O dia total aqui é XXI. Então eu acho que tem tudo isso em... Pra... Pra levar em consideração também. A gente vão curar os da frente com moeda? Não, não. Não, você não cura. Moeda você só faz... Os... Ahn... Os bichinhos pegar. O da moeda era outro... Outro... Ahn... Kingdom. E aí tinha moeda realmente. Mas acho que isso aqui não tem mais moeda não. Xiii... A gente já jogou tantos Kingdom também que confunde as mecânicas. O que que é o que, sabe? Que por exemplo. Ele me devolveu moeda. Ele pegou a moeda no chão. Tinha que te dar uma moeda que o soldadinho não tava mais. É mas é que eram outros soldados. É que eram os soldados, lembra? Esses daí que eu dava moeda... Eram os soldados que na central... Tinha as bandeiras, lembra? O da central, quando tem os soldados, é o das bandeiras na central. Esse aqui a gente nem... os soldados nem são esses. Que é os lanceiros que eu contratei. Era outro. O da bicicleta Waires. Já jogou esse aí. Quebraram o negócio? Quebraram, que eu nem construí. Acerto. Ah, esse plantão é uva mesmo. Mas não é o Dionísio que coloca ele aqui. Sei lá. Não, não é esse aqui. Oh, meu Deus do céu. É, realmente quebrou aqui. Agora a gente tem que vir pra esse lado. Esperar essa noite. É, aí eu não sei, mano. O que que o Dionísio faz? Ele fica bebendo vinho lá. Acho que é isso que ele faz, né? Fica bebendo vinho sem parar. É esse o rolê dele? Beber vinho infinitamente. Talvez. Porque pode ser tipo a padaria. A padaria era nessas pedras. Você constrói, constrói, constrói. Aí uma hora que a padaria tá no cavalo, A torre que era de defesa vira uma padaria em si. Pra você ficar contratando gente. Talvez o Dionísio é isso? Não sei. Não sei onde entraria isso, sabe? Pessoal que tá gostando do jogo, Primeiro Kingdom. Kingdom Classic É de graça pra jogar permanentemente, sim. Todos os kingdoms são muito bons, assim. Eles pegam essa mesma mecânica, Só que... De moeda e tal, Só que com outras montarias, Outra história, Outro jeito. Com outras fases, entendeu? Então isso aqui é uma DLC. É bem bom. É bem maneiro. Todos muito bons. É, o Kingdom Classic é bem cru. Sim, ele tem pouquíssimas coisas. Mas ele dá pra se jogar legal, sim. Cansa, hein? Porra. Achou o Cansa. Essa DLC é nova, sim. Vamos de novo pra lá. Vamos terminar agora o serviço. Será que o Cacho alcança mais rápido? Talvez não valha tanto a pena quanto o cavalo. Ah, o cavalo é muito básico, né? Tipo, só corre pra lá e pra cá. Isso aqui pelo menos tem alguma coisinha a mais. Deve cansar igual o cavalo, na real. Só que o cavalo dá pra você colocar ele pra comer grama Pra recuperar mais rápido. O cachorro não. Capaz de cansar igual os dois. Cadê o potinho de água? Coitado, né? Ele faz o quê? Dá um buff, se entende? Parece que é buff de velocidade só. Eu não sei. Eu não sei ainda se é... Um buff de ataque ou só velocidade. Porque velocidade eu sei que ele dá. Realmente o pessoal fica bem mais rapidinho. Mas eu não sei se é velocidade de ataque junto com isso. Vai terminar de destruir aí que falta um pouquinho. Au, au, au. Felicidade, é isso. Aliás, era um buff de felicidade. É, aqui não dá pra construir a... Ah... O farol. Porque provavelmente é do outro lado. Mas eu ainda não vou pegar o menino aqui. Porque ele vai ativar o outro... A outra... O outro portal. Eu deixo o menino por último, então. Menininho. Porque esse aí já é o André. É o menininho André. Aí, sem nenhum portal. Pegando o menininho, não ativa nada. Ah, não. Mas os bichinhos caem, né? Nem é o portal. Os bichos caem do céu. Os bichos caem do céu, então... Então, nem tchum, mano. Nem tchum, nem tchum. Nem tchum, nem tchum, nem tchum. E até agora, nada de saber que o Dionysio funciona, né? Puta, pessoal. Tudo se fodeu, mano. Só duas moedas aí. Dá pra dar uma moeda e boa. Convert melhorando aqui. Pode ser que seja aqui, né? É... Não tá aguentando mais. A gente precisa... A gente precisa descobrir a pedra. A gente precisa descobrir a pedra. Senão, não dá. Precisamos das descobertas de pedra. O Dionysio tá aumentando a população da vila. Será que só ele estando aí? O pessoal tá... Tá... Sozinho? Será que é isso? Vinho. É. O rolê dele é só... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 Ah, ah. 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 Guard reimburse. Ah. 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 Uh. Ah. Ah. Começa a chover os bichos aqui. Vamos voltar. Vamos tacar umas moedas pra eles. Porque eu acho que é melhor pra sofrer menos. Taca umas moedinhas, eles vêm menos. E os que sobrar, mata. Porque tá vindo muito bicho. Gente, volta pra dentro, pelo amor de Deus. Boa, uma propininha. Não, sobrou pouquinho, sobrou pouquinho. Esse daí tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Boa. Vamos entregar agora o menino lá. E ver o que vai entregar, né? Qual é que é? O que a gente vai ganhar dessa vez? Legal isso, né? Pelo menos, essa parte de... Cada ilha tem um templo que você reconstrói e ganha algo disso. Tá indo no barco. O barco tá indo embora. Tomara que seja. Você ganha muralhas hiper resistentes. Mas se a gente descobrir a pedra, a gente já consegue avançar pra outros lugares do jogo. Porque tudo dá pra poupar pra pedra. O centrinho ali. As muralhas. Não sei. O que eu mais tô achando que vai ser? Vai ser um barco. Outro barco. Três barcos? Vamos ver. Porra! Mais um barco. A gente vai levar mais construtores, mano. Um templo restaurado. Como nas lendas registradas. O caminho para Hefesto agora está traçado. Meu Deus do céu, eu não aguento mais barco. Eu preciso da idade da pedra, gente. Mais um barco. Meu Deus do céu, velho. Barco de pedra. Eu não preciso de barco. Eu preciso de pedra. Um barco por causa da ilha pequena. A ilha grandão deve dar coisa legal. Mas a pedra é uma base, mano. Será que nesse barco novo a gente vai levar mais construtores? A pedra ficou na ilha anterior. A gente explorou ela inteira. Vamos ver o fantasma que ele fala. O Ferreiro Hefesto lhe propõe uma missão. Siga para o oeste em busca do vulcão. A gente já fez tudo o que tem que fazer aqui. Agora a gente tem que reconstruir o barco. Cadê o Sísifo? Cadê ele? Aí, dois barcos mesmo. É, vou ver o coisinho antes de ir para a ilha. se mostra se tem pedra ou só mostra aonde você já descobriu as coisas, entendeu? Porque a primeira ilha está mostrando lá madeira. Mas é porque a gente já estava nela. Meio que a gente já tinha descoberto a madeira. Então mostra mais o que a gente já descobriu e não o que a gente vai descobrir nela, entendeu? A gente pode ver. É, acendeu lá atrás o ferreiro. Navio de tesão. Teseu? O Sísifo roubou a pedra para subir a montanha. Porra, Sísifo. Porra, Sísifo. Eu preciso já. O Sísifo roubou a pedra, né, agora? O Sísifo roubou a pedra, né, agora? Eu preciso imaginar o Sísifo sem a pedra. Mas o Sísifo não é a pedra que... Como assim? Não. Não, não é não. Nossa, agora vai um tempão, hein? Ai, meu Deus do céu, Lewis. Falimos, gente. Acabou. Comeram a pedra. Vamos tentar mais fazendeiro. Acabou, acabou. Nossa. Não, pera, veio bastante. Foi bom, foi bom, foi bom. Acho que a pedra está no meu ruim. Oh, tem que ver isso aí. Isso aí é perigoso. Perigoso, perigoso. Chuchu faz, ele late. Ele vai latir, ó. Fica vendo, fica vendo. Calma aí, ele vai latir, logo ou menos. Pera. Aí. Ele rosna, também. Ai. Calma. O latido estoura. Bom, foi o barco todo. Eu acho que as ilhas menores, então, realmente são barcos para levar mais de cada pessoal. O primeiro barco foi para levar os lanceiros. Agora, talvez, vai levar mais construtores. Não sei. Vamos ver o que cada barco vai levar, né? É só DLC de skin? Não, não é de skin, não. Isso aqui é toda uma campanha nova. Mecânicas novas e tal. É, eu vou levar o Dionísio comigo. Vamos ver o que faz o Dionísio, né? Vou pegar bastante grana agora. Me lotar. Musicão, musicão. Ele é safado. Então mesmo. O que que ele faz, né? Não é obrigada pelo membro. Ele bebe e transa. Muita gente faz isso, viu? Festa e orgia. Orgia no barco. Mano, eu queria muito saber o que que ele faz. Qual a construção, né? Ele melhora. Tocar o sino. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. O barco tá indo embora já. Ah, tá levando os fazendeiros. Um dos barcos. É porque tem dois juntos aqui. Mas um deles tá levando o fazendeiro. E o outro, o pessoal da lança. Dois de cada. Ah, não. Aqui, ó. Tá levando mais dois lanceiros. Tinha ido buscar ele só. É, não tem muito mais o que a gente fazer aqui, não. Vou levar o Dionísio. Vamos ver, né? Não. Ah, eu acho que eu tenho que avançar. Vou ter que avançar a base. Pra cá. Aqui tá fora da base. Aí o Dionísio vai sair do cavalo quando eu paro. Vou ter que construir ali. Dois de cada espécie. Não precisa, ele vem sozinho. Mas e se tivesse várias montarias diferentes? Ele vem sozinho? Porque eu lembro de alguns que eu tenho que tá com ele. Tem que tá com o especial. Comigo. Pra levar pro próximo. E aí eu só posso levar sempre um. Comigo. Ele vem sozinho? E é isso. Não tem muito mais o que fazer aqui, não. Vem todo. Só precisa dele no colo pra usar. Ah, tá. Ok. Então eles vêm junto. Beleza. Ó, tocar o sino mais uma vez. Só pra assim. Só pra assim, né? Não muda nada. Vamos pro próximo. Ah, ele vem mesmo. Fica esperandinho ele. Ele vai pular. E veio. Veio o Dionísio, o rei da putaria. Blame, blame. Shviiii. Shviiii. Talvez eu possa fazer fazendas por ele curtir vinho, mas não, não dá, não dá, não dá. Fazenda com ele atrás ali não deu certo. É outra construção que tem que usar ele. Aí eu tava pensando em torre, mas de qualquer forma eu preciso da idade da pedra. Eu precisaria da idade da pedra pra isso, sabe? Poderia ser torre. Na torre vai upando até usar ele, entendeu? Eita. Ó, liberamos outra aqui embaixo. A gente foi nesse, né? Zero, zero, madeira. Zero, 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 madeira. É porque tem uma madeira aqui, né? Ah, eu não sei, ó. Não tem nada mostrando pedra, gente. Não tem. Não dá pra saber. Isso aqui é pedra? Não sei. Porque é sempre uma montaria junto. Então isso aqui tem a ver com montaria. Eu acho. Será que isso aqui é pedra? É a idade da pedra esse aqui? Então os menorzinhos não tem pedra? A gente tem que vir pra cá pra liberar? Será que é isso? Julgo ser pedra. Isso aqui? Tem um treco saindo aqui. E todos parecem ser pedra. Mas será que a pedra mostraria dessa forma? Essa é a pergunta boa. Essa é a pergunta boa. Será que a pedra mostraria dessa forma? E não uma coisa mais interna? Uma picareta? Não parece picareta, gente. Desculpa. Não tem muita opção. É porque tem opção aí que tá. Essa aqui, por ser uma ilha grande, eu tô com medo de ser um negócio mais... mais difícil, entendeu? E a gente não tá preparado pra isso porque a gente teria que ter a pedra. Se esse aqui não for pedra e a pedra estiver em algum dos outros aqui, aí esse é meu... 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 difícil precisaria... precisaria de pedra. Então você fala que, tipo, aqui é pedra justamente por isso. Porque uma das reclamações... porque eu tava lendo, né, as análises do jogo. Uma das reclamações é realmente você não saber pra onde você tem que ir minimamente. E aí você não sabe onde tá a pedra, por exemplo. Entendeu? E a gente vai avançando cegamente sem ter pedra. Mas vamos... Vamos lá. Vamos testar. Se der tudo errado, a gente vai voltar pra outra ilha tudo meio quebrado e reconstruir as coisas. A gente vê. Vamos lá.